No episódio de hoje teremos várias histórias do quartel, a história do quartel número 32, espero que vocês curtam, assistam, não esquece de comentar, curtir e compartilhar, verifique sua inscrição e ative o sininho. BRASIL! Obrigado a cada membro do canal, cada pessoa que curte, comenta e compartilha, vocês fazem tudo isso acontecer. Meu abraço legal, Rec, esses recrutas são a imagem do cão mesmo. Ah, já sei. Vem cá, Luna, faz um negocinho aqui pra mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa animação é um oferecimento Curso Preparatório Papiro Feroz, o melhor curso para essa. Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mero coincidência. Como pode? O Jefferson Costa! Apresenta... Histórias do quartel! Parada diária. Um soldado barbudo, versão brasileira. Como pode? Rio de Janeiro. Cara, você é maluco? Tá babudão? Vai preso? Eu... Atenção à parada! Parou, não mexe! Parou, não mexe! Ordem à parada! Retira a cobertura e documentação à mão, vai! Parou, não mexe! Parou, não mexe! Hã? Não! Não acredito! Não acredito! Que ousadia é essa, soldado? Cagou pra fazer a barba! Tá babudão? Tá parecendo Papai Noel, guerreiro! Adjultou! Pode lançar! Tá maluco, soldado? Emissão pra falar, tenente? Hã? Tem! Aqui, senhor. Tenho uma dispensa médica de barba, assinado pelo tenente médico, pelo major médico, pelo tenente coronel médico e pelo coronel médico. Hã? Se livrou de ser lançado, hein, militar? Brasil, senhor! Brasil! Tem que tratar isso logo, hein? Sim, senhor, tenente. Sim, senhor. He-he! Como pode? Aí, Cabo, qual o cardápio da manhã? Carne de monstro, arroz, feijão à barata... Digo, feijão e salada. Ah, então já vou lá pegar a carne de monstro pra cortar. Hã? Ô, 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 soldado, vai aonde? Só um minuto, Cabo. Algum tempo, depois... Fui me preparar pra pegar a carne, senhor. Pode abrir aí. Aaaaaaah! Como pode? Enquanto isso, no rancho... E aí, sargento, os recrutos estão comendo? Sim, senhor, capitão! Brasil, hã? Que isso, bizonho? Por que a beterraba está separada no canto da sua bandeja? Hã? É que eu não gosto de beterraba, capitão! Hã? Não gosta? Não, senhor! Cabo Fogão, coloca a beterraba aqui na bandeja do recruta-bisonho, por favor. Que ele irá comer tudo, até limpar, pois senão toda a tropa vai sentar e levantar no sol. Fazer melhor! Cada colherada que o bizonho der, todos irão bradar! Hummm, que gostoso! Entendido? Sim, senhor! Vai, bizonho, come isso aí! Brasil! Hummm, que gostoso! Que gostoso! Hummm, que gostoso! Que gostoso! Algum tempo depois... Ai, arrego, hein, bizonho? Já vai entrar na fila da manta, hein? Depois do piruão, pois o piruão pirou ao serviço. Bizonho é o próximo, hein? É, bizonho é o próximo! Hummm, próximo! Como pode? Ih, só tem um cara cortando você o próximo, hein? Bebissão baixinho, mais antigo de todo quartel! Hehehe! Beleza, grutinho, beleza! Mais duça! Ih, tu tá aqui apagado! Nem te vi! Sou próximo, hein? Quero nem saber, apagado! Ah, Brasil, né? Se liga! Ficou sabendo que o Sargento Lobinho vai tirar serviço amanhã de guarda? Não, sabia não! É ele amanhã? Arrego, hein, apagado! Tu é apagadão, hein? É, eu sei! Pô, ele é muito ruim! Sargento Lobinho é fraco demais! Fraco demais ser ideal, na moral! Deu um tapão no popote do major, acredita? Aloprou, submissão! Não consegue de jeito maneira ele! Chegou agora e só faz cagada! Só Jesus na causa, na moral do Sargento Lobinho! Meu medo na guarda, pra falar pra você? Nem é de nós, recrutas, darmos alteração! E se ele dar alteração... Sargento Lobinho é fraco demais, na moral! Ouviu, baixinho? Ouvi, garotinho! Ouvi, ouvi, ouvi sim! Sabe quem também ouviu? Quem, baixinho? Olha quem tá aqui, garotinho! Cortando o cabelo, garotinho! Aqui, aqui, aqui! Sargento Lobinho! Sou eu! Recruta! Maldito! Tá maluco? Falando! Bestira! Tá lançado! Que isso, Sargento? Não sabia que o senhor estava aí, não! Quero nem saber! Deixa sem inflexões! Recrutar! Brasil, Sargento! Prepara a carcaça! Que vou te ralar no serviço! Recruta! É a imagem do cão! 01, 02, 03, 04, 05... Cão pode! Ué, cadê esse recruta, hein? Primeiro o serviço dele, depois que atirou e já vai dar alteração na Credito! Cadê o Rec? Hã? Ih, olha lá! Tá torando feupa! Morfeo abraçou legal o Rec! Esses recrutas são a imagem do cão mesmo! Peraí! O cabo da guarda já deve tá chegando pra rendição! Hum... Dá tempo de... Hum... Vou sacanear esse recruta! Pronto! Agora ele vai acordar e não vai entender nada! Hum... Vou ficar aqui na intoca só pra ver qual a ideia! É! Cadê o Rec? Que isso, recruta? Enrolado no lençol? Tá de sacanagem, Rec? Prepara a sua carcaça que tu vai pagar milhões, hein? Faxina full! Tu não vai torar, não! Arrego! Torando no seu primeiro serviço de guarda! Arrego! Já prepara pra água no radiador! Eu, hein? Tá de sacanagem no meu serviço? Prepara a carcaça, Rec! Foi mal, cabo! Aí, o oficial de dia tá te chamando! P... Permissão, Tenente! E aí, soldado? Tava atorando na hora? Eu? Não, senhor! Tava, não! Ah, é? E como você apareceu com o lençol na hora, guerreiro? É... Foi o Morfeu, Tenente! Absolutamente foi o Morfeu que me cobriu no quarto de hora, senhor! Tenho certeza que o Morfeu pegou o lençol de algum lugar e me cobriu! Tá de sacanagem, Rec? Tá lançado por faltar com a verdade! Tá preso! Ia te dar uma colher de chá se você falasse a verdade! Mas quis sustentar a marra, não quis? Agora aguenta! Ah, Morfeu que te cobriu! Fui eu que te cobri, guerreiro! Fui eu! Eu vi você torando! Mas se você falasse a verdade, tu não é preso! Agora vai preso! Por faltar com a verdade! E principalmente por tá torando na hora! Arrego! Hum... Como pode? Permissão, subtenente? Fala, aluno! Ah, é aluna! Fala, aluna! É, sub! Eu perdi minha chave! É o que, aluna? Perdeu a chave, negão! Ah, se sem osso! Pô, aluna! Arrego, hein! Pô, negão! É aluna, né, negão? Ah, já sei! Vem cá, aluna! Faz um negocinho aqui pra mim! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Ah, se sem osso! Negão, deixa cinquenta flexões, aluna! Arrego! Sua bizonha! Eu falei, negão! Eu falei! Presta atenção com a chave! Arrego! Recruta e aluno! Tudo são a imagem do cão, negão! Arrego! Eu falei em forma pra prestar atenção com a chave, aluna! Arrego, 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 arrego! É muito fácil, hein, aluno! Sim, senhor! Não, senhor! E pé direito! No bolo, aluno! Arrego! Arrego! Vai, vai, vai! Cinquentinha! Zero, um, zero, dois, zero... Como pode? Você, soldado. Qual o número do seu fuzil? 716.3475 Muito bem, soldado. E você, recruta. Qual o número do seu fuzil? Ah! 762, senhor! Tá de sacanagem, recruta! Deixa 762 flexões! Arrego! Bicho raro! Ah! Brasil! 01! 02! 03! 04! 05! 06! 07! 08! 09! Brasil! Como pode?